Oi gente, tudo bem? Olha só o que eu trouxe pra vocês. Vocês me pediram tanto pra fazer material escolar da Capricho, gente, que eu caprichei. Então diga lá, eu não tô merecendo um like? Olha só gente, pra começar pode já dar um like nesse vídeo que eu vou ensinar vocês a fazerem tudo isso aqui. Ficou fantástico, eu quero dividir cada passo a passo com vocês. Esse foi um dos vídeos mais trabalhosos que eu já tive aqui no canal, mas com certeza foi o vídeo mais apaixonante que eu trouxe pra vocês. Gente, eu tô muito apaixonada e tô orgulhosa de mim mesmo. Não sei se é exatamente o que vocês queriam, mas com certeza se eu fosse estudar, esse seria o material que eu levaria pra escola com muito orgulho, gente. Olha só que lindo que ficou. E olha só essa parte de dentro do caderno como ficou encantador, gente. Eu gostei muito desse detalhe aqui. E eu vou deixar todos os moldes disponíveis pra que vocês possam baixar e fazer o de vocês também. Então se você quer ver como foi feito toda essa personalização, é só continuar assistindo esse vídeo até o final. Tenho certeza que todo o material vocês têm em casa e vocês vão poder personalizar o material de vocês do seu jeitinho. Para o nosso primeiro DIY você vai precisar de um caderno. Pode ser qualquer caderno que você tenha do lado daí. O meu ele tem assim essa aparência aqui do lado de dentro, bem bonitinho. Mas vou personalizar um pouquinho mais. Pra esse primeiro nós vamos precisar remover esse espiral aqui, olha. Aqui eu vou colocar uma linha aqui nesse primeiro furo. Vou amarrar. Assim a gente acaba não perdendo todas as folhas. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Gente, depois fica muito fácil de remover todo esse espiral aqui, olha. É só ir rodando que ele vai saindo daqui. E depois de terminar de tirar o espiral, você tira aqui essa primeira página e reserva todo o resto do caderno. Pronto. Agora vamos começar a trabalhar nessa capa. Eu vou personalizar essa capa com essa arte aqui que eu fiz. Tá vendo? Aqui eu tenho dois modelos diferentes que eu fiz e vou deixar lá no blog para que vocês possam baixar e fazer o de vocês também. A primeira coisa a ser feita é cortar o tamanho da capa do caderno. Eu deixei um pouquinho maior porque o caderno de vocês pode ser que seja um pouquinho maior do que a capa. E aqui vocês vão precisar fazer isso então. Colocar a capa do seu caderno em cima da arte e vai marcar tudo em volta. Depois é muito simples. É só você recortar em cima da marcação. Eu vou utilizar a régua porque assim vai ficar muito mais certinho. E com a régua e o estilete eu vou removendo toda essa parte aqui. Aqui a arte já está cortada do tamanho da capa do meu caderno. E agora eu vou precisar passar cola aqui nessa parte de trás para que cole na capa. Eu estou utilizando fita dupla face, mas você pode utilizar a cola da sua preferência. Depois de passar toda a cola, é só pegar e colar aqui em cima da capa. Eu não vou encapar envolvendo toda a parte do outro lado porque eu só vou utilizar essa parte da frente. Tá? E olha, ficou assim. E agora nós precisamos fazer todos esses furos aqui. Você pode fazer esse furo utilizando uma tesoura e você ir furando tudo de novo, ok? Você também pode utilizar esse grampeador aqui, ó. Na verdade ele é um furador de papel. Você vai furando cada furinho, ok? Se você não tiver, não tem problema. Você pode fazer o mesmo processo utilizando um lápis, tá? E fazendo todo o furo. E quem tiver a Cropedai pode utilizar essa ferramenta aqui que ela é muito bacana para fazer os furos. Mas eu vou utilizar a Cropedai 2, que é essa aqui, ó. Tá? Ela é bem fácil de usar. Faz o mesmo processo de um furador de papel, só que eu gosto muito de usar essa ferramenta. E aqui, olha, é só posicionar aqui. Desse jeito. E vou fazendo todos os furinhos. Olha só como fica certinho. E aqui eu vou repetir o mesmo processo até terminar todos os furos. Aqui a capa já tá toda furadinha, ficou toda certinha. E agora eu vou personalizar nessa parte aqui de dentro. Pra isso eu fiz essas artes aqui, olha. Tá vendo? Pra fazer o bolso interno aqui, dessa parte da capa do caderno. Eu vou mostrar pra vocês como que é fácil recortar, tá? E dobrar ela. Bom, você vai precisar recortar. Você pode utilizar a tesoura, tá? Pra fazer o recorte. Mas eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz a outra vez. Eu vou utilizar a régua e o estilete. E vou tirando todas as sobras aqui. E com a própria régua eu vou fazer todas essas dobras aqui. Você pode utilizar uma ferramenta de ponta fina pra fazer esse processo. E depois de fazer tudo isso é só dobrar. Aqui, olha, já tá tudo dobradinho. Agora eu vou passar cola aqui. Novamente eu tô utilizando a fita dupla face, porque eu acho muito mais fácil. Mas você pode utilizar a cola da sua preferência. E agora é só colar essa parte aqui nessa parte de dentro do caderno. Gente, eu achei que esse resultado aqui ficou incrível. Olha só que lindo que ficou. Olha, o bolso ficou certinho. Dá pra você colocar alguma coisa aqui dentro. E agora é só colocar a capa novamente aqui no lugar. E é só recolocar todo o espiral novamente. E utilizando o alicate é só dobrar essas pontinhas pra dentro. Para que o espiral não saia novamente. E aqui, gente, ficou prontinho o caderno. Olha só que fofura. E agora eu vou personalizar aqui nessa parte de trás também. E vou colar um bolso igualzinho o bolso da frente. E você, tá gostando desse vídeo? Se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar no botão de like. E se inscrever nesse canal, se você não for inscrito. E aqui é só continuar personalizando todo o restante do material do mesmo jeito. Lembrando que todas as artes usadas nesse vídeo vai estar disponível lá no meu blog. E eu fiz dois modelos de capa pra que vocês possam fazer igualzinho ao meu. Espero que vocês amem de verdade. E aqui é só continuar fazendo a mesma coisa, gente. E o nosso próximo DIY não tá longe dessa fofura toda, não. Tenho certeza que vocês também vão amar. Então vamos ver todo o material que nós vamos precisar? Para fazer o estojo, você vai precisar de dois pedaços de papel pluma de 18x4cm. Também vai precisar de dois pedaços de 10x4cm. Um pedaço de 18x9,5cm. E esse pedacinho de 3x18cm. Se você se perdeu na medida, não tem problema, porque todas as medidas vão estar aqui na descrição do vídeo e lá no blog também. Depois é só você colar todas as peças como mostra o vídeo. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, de onde eu compro meu papel pluma. Se você não tiver papel pluma, não tem problema nenhum. Você pode utilizar papelão para fazer todo esse processo. Também pode utilizar caixa de leite ou qualquer outro material que seja da sua preferência. Depois de ter montado toda essa parte, essa partezinha aqui vai ser a divisória. Então só precisa passar cola quente aqui nessa parte e colar aqui por dentro. Eu vou colocar aqui nesse cantinho, que aí fica um espaço maior depois para colocar as canetas. E olha só como essa parte já está toda pronta. Para fazer a capa, você vai precisar de duas medidas 18,5cm por 10cm e uma medida de 18,5cm por 4,5cm. Aqui eu vou deixar um espaço de 1mm entre cada peça e depois eu vou aplicar aqui, olha, um pedaço de fita durex. E notem como vai ficar certinho aqui no estojo. E agora chegou a hora de encapar. Eu fiz uma arte que eu vou encapar só a parte da frente do estojo, que é essa parte aqui, olha. Tá vendo? Eu fiz essa arte aqui, desse jeitinho, com essa cor. Como meu estojo ele é todo branquinho, porque eu fiz ele com papel pluma, eu só vou encapar essa parte da frente. Então aqui no papel eu apliquei fita adesiva dupla face, tá? E aqui é só encapando. Aqui, ó, eu vou medir aqui com o estojo, pra finalizar essa parte aqui. Assim vai me dar muito mais firmeza na hora de encapar. E aqui ele já tá todo prontinho nessa parte aqui. E agora é só colar ele aqui. Mas antes de colar o estojo aqui, eu vou colocar um elástico. Eu vou pegar esse elástico achatado, vou colar bem aqui na pontinha. Para auxiliar na colagem, eu tô utilizando cola quente, mas você pode utilizar a cola da sua preferência. Agora eu coloquei aqui, ó, essa parte do estojo aqui no meio, para medir o elástico. Depois eu recortei. E aqui agora é só colar aqui e finalizar. Passei cola quente também no fundo do estojo e colo aqui. Vou levantar o elástico pra que não cole junto com essa base do estojo. Aqui ele já tá bem firme. E agora eu vou passar cola aqui nessa parte. Também utilizo cola quente pra finalizar essa etapa aqui, olha. E pronto! O estojo ficou prontinho. Olha só, gente, que fofura que ficou. Agora já dá pra colocar todo o material escolar. Aqui você pode colocar caneta, canetinha, fazer uma divisória pra colocar as borraças, enfim. Fica muito legal todo o material aqui dentro. Olha só que fofura que ficou tudo arrumadinho, gente. Aí eu amei fazer todos esses projetos. Lembrando pra vocês que todos os moldes estão lá no blog. Junto com todas as medidas, as artes, estão tudo bonitinho lá. Pra que vocês possam fazer igual o meu. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no botão de gostei aqui no vídeo pra mim. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. E se você gostou muito mais ainda, já deixa aí seu comentário. Pra que eu possa saber qual tipo de vídeo que vocês gostam de ver por aqui e que você quer ver no próximo vídeo. Quem me fez esse desafio foi a Bela Torres. E o comentário dela foi o comentário mais votado. Foi o mais com clique de gostei. Por isso eu trouxe esse passo a passo pra vocês. Esse DIY pra vocês. Pra que vocês possam fazer com o material de vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não se esqueça de clicar no like pra mim. Compartilhar nas redes sociais. Se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Ah, e também me siga nas minhas redes sociais. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.